A saga dos pedreiros continua, inscreva-se, já deixe seu like e sugestões nos comentários pro canal continuar crescendo e alegrando a galera. Pedrão, não mexe com esse povo que é Zé Perigoso! Geron, todo dia eu vejo esse funqueirinho Zé Droguinha passando aqui em frente e me embrulho o estongo! É por causa de gente que nem ele que a Pietra vai mal nos estudos e sai na rua vestida que nem uma quenga! Quem é a Pietra? Minha filha de 16 anos, você conheceu ela? Ah tá! De onde você tirou esse nome? Eu chamo Pedro, sou pedreiro e Pietra, vem de pedra! Um monte de gente sugeriu quando eu tava na dúvida! A primeira pessoa foi o Gustavo! Que Gustavo? Ribeiro! Aquele com um chapéu esquisito, cara de fuinha! Ah tá! Pedrão, isso ainda é ruim! Não tem como, é a nossa zoeira mais elaborada! Cê sabe o trabalho que deu, faz sua parte que eu cuido do resto! Pedrão, eu acho... Cala a boca, Geron, um boiolinha vem vindo aí, ó! Pera aí, ó! Vem ver, Geron! Chapado! Boiezinha! Cabelinho verde água e uns badulac pintado de dourado pra parecer que é ouro de verdade! Tá louco, mano? Quer perder a vida? Se ferrou, tiozinho de merda! Vou rasgar seu bucho, seu... Senhor, que isso? Eu sou só um pedreiro batalhador que complementa a renda fazendo decoração de festa infantil! Eu ouvi você chamando um colega pra me zoar, seu filho da puta! Não, senhor! Eu tava falando com meu colega, Geron, que tá na laje de cima, sobre o último boneco de isopor que eu fiz pra uma festa com o tema Cavareiro dos Zodíacos! Não é, Geron? É o quê, Pedrão? Do que eu tava falando? Que você fez um boneco muito bem feito de um dos personagens chamado, é... Paradox? Que mais eu falei? Que você trouxe ele pra obra porque vai entregar depois de serviço! E o que você me perguntou? Se você fez tridimensional ou recortou no isopor chapado? E como é que é o personagem? E o que eu respondi? Você falou, vem ver, Geron, chapado, mulherzinha, cabelinho verde e água e uns badulacos pintados de dourado pra parecer que é eu de verdade! Ah, o paradoxo de gêmeos! Tá meio tosco, hein, tio? Tô aprendendo ainda, né? Só por curiosidade... Não, esquece, desculpa aí, senhor! Não, não, pode perguntar, meu filho! Por acaso o senhor é o seu Pedro? Eu agora sou o MC Fungada, mas meu nome era José Clayson, estudei com a sua filha! José Clayson? Fim da Rosinalva? Você estudou com a Pietra no Fundamental, né? Vivia lá em casa, vocês brincando, estudando... Isso mesmo, seu Pedro! Larguei o estudo na quarta série, mas de vez em quando eu ainda trombo com a MC Pietra nos bailes do Lamento, do Morro do Cuduro... Prazer ver o senhor, viu? Desculpa aí pelo mal entendido! Cala a boca, Geroma! Eu não falei nada, Pedrão! Não vai mesmo comer? Você ainda tem um aparelho pra subir! Não! Me dá sua marmita! Não vai mesmo comer, 50%... 11. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 28.